Além do desfile, uma programação especial com atrações musicais marcaram o dia. Os shows fazem parte da série de eventos da Semana da Pátria, que termina ao som do pianista Arthur Moreira Lima, junto com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional na Torre de TV, onde está ao vivo o repórter Adilson Mastelar. O show já está quase no seu final. O Arthur Moreira Lima agora está executando o Hino Nacional Brasileiro, que é para fechar as comemorações da Semana da Pátria. Ele está se apresentando com a Orquestra Sinfônica Nacional do Teatro Nacional de Brasília. E o show faz parte da turnê de Arthur Moreira Lima. Aqui no Distrito Federal, ele se apresentou em seis cidades e encerrou em Brasília. Ele escolheu Brasília para fazer esse encerramento. Arthur Moreira Lima executou peças que foram de compositores como Pixinguinha a Chopin. E encerra com o Hino Nacional Brasileiro, como já havia dito no início, quando a gente foi chamado aqui da Torre de TV. A turnê leva o nome Um Pianista na Estrada Sertões 2011. O pianista é uma das personalidades mais importantes da cultura brasileira e também é conhecido internacionalmente. Há um público presente aqui para esse espetáculo. Segundo estimativas da Polícia Militar, esse público é de mais de mil pessoas. E ninguém melhor que Arthur Moreira Lima e sua turnê para fechar a comemoração da Semana da Independência. Tchau, tchau.